Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para comentar sobre a nova série da Netflix chamada Dançando para o Diabo, que está dando o que falar nesses últimos dias. E antes de você continuar ouvindo essa história, eu vou pedir para você não se esquecer de dar um like aqui no meu vídeo e também de se inscrever no meu canal. Isso apoia muito o meu trabalho aqui na plataforma e também ajuda na divulgação do canal. Nós postamos de dois a três vídeos por semana, então é muito conteúdo bom para vocês. Então se inscreva aí para você não perder nada, também ativa o sininho para que a plataforma te informe cada vez que eu lançar um vídeo novo. E se você quiser apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar um membro do Caixa de Pandora. O link estará aqui no box de informações, clica no primeiro link e se torne um membro. Eu também faço conteúdos exclusivos para rede social de fotos, me segue lá o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Desde pequenas as irmãs Miranda e Melanie Wilkin dançavam juntas. Elas têm dois anos de diferença e elas cresceram em Detroit e Michigan, nos Estados Unidos. Elas sempre foram apaixonadas nessa arte de dançar e elas começaram dançando no porão da casa delas, onde seus pais montaram ali uma sala de dança exclusiva para elas. Depois elas começaram a participar de competições e conforme elas foram crescendo, elas começaram a almejar uma carreira profissional nessa área. Os pais delas sempre a apoiavam em tudo que elas queriam fazer e era realmente muito presentes assim na vida das filhas. A Miranda é a irmã mais velha e a Melanie sempre viu a Miranda como o exemplo a ser seguido. Ela tentava sempre se esforçar ali para chegar ao patamar da Miranda, que sempre foi uma menina muito talentosa, que sempre se destacou e também era muito criativa. Quando a Miranda se formou no ensino médio, ela decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, perseguir o seu sonho na carreira da dança e como Los Angeles tem muito mais oportunidades nessa área artística, ela foi morar lá. Essa foi uma fase muito difícil para a família, porque eles eram muito unidos e essa era a primeira vez que um deles iria morar longe. Mas os pais da Miranda sabiam que ali ela teria a chance de crescer muito no mundo da dança e se destacar e ter acesso a várias oportunidades. Então, como sempre, eles apoiaram muito também a se mudar. A Miranda estava a simplesmente 5 mil quilômetros de distância da sua casa, mas ainda assim ela sempre encontrava uma forma de se manter próxima da sua família. Ela ligava várias vezes ao dia para os seus pais para contar tudo o que estava acontecendo, ela sempre mandava mensagens, ela falava como estava sendo os testes que ela estava participando. Mas claro que teve momentos difíceis também para a Miranda. Ela sofreu pela distância por estar ali numa cidade nova, sem sua família por perto, então ela realmente sofreu de saudade. E seus pais falaram que ela poderia voltar para casa a hora que ela quisesse. Mas ela disse que ela queria muito voltar para casa, mas queria ainda mais seguir o seu sonho. Então, ela iria permanecer em Los Angeles. A Melanie viu que morar em Los Angeles estava dando muito certo para sua irmã. Então, um ano depois, ela também foi morar lá. E aí, em 2017, elas passaram a morar juntas. Agora eu fico imaginando o quanto deve ter sido legal essa fase na vida delas, porque eram duas irmãs saindo ali da adolescência, entrando na fase adulta. E elas tiveram todo o apoio dos seus pais para seguir uma carreira artística em Los Angeles. Acho que é o sonho de muita gente e, para elas, estava se tornando realidade. As duas pareciam quase que idênticas. Elas tinham longos cabelos castanhos, olhos azuis, traços marcantes e pele bronzeada. E tinha gente que achava que, na verdade, elas eram gêmeas. Lá elas tiveram audições, turnês e também participaram de vários clipes musicais. E no final da década de 2010, a rede social de dança estava em ascensão. E foi aí que elas pararam para pensar que elas poderiam fazer a mesma coisa que já estavam fazendo, que era dançar juntas, porém, agora nas redes sociais, onde poderia ter um alcance muito maior de outras pessoas. E foi isso que elas fizeram. A Miranda e a Melanie criaram uma conta conjunta com o nome Wilken Sisters. E logo elas alcançaram mais de 3 milhões de seguidores na plataforma. E como resultado, elas começaram a alcançar marcas, patrocínios e aquilo deu muito certo. Tanto que elas tiveram até que contratar um empresário. E foi aí que elas viram o quanto de dinheiro elas poderiam ganhar com esse mercado. Em abril de 2019, elas estavam lotadas de trabalhos, com uma agenda muito cheia. E aí elas receberam a mensagem de um rapaz chamado James Derrick, mais conhecido como B-Dash. Ele é um dançarino muito respeitado e admirado no mundo da dança. E ele queria fazer uma collab com as irmãs. E aquela era uma oportunidade muito legal para elas. Porque, como eu falei, o B-Dash estava nesse meio há muitos anos. Ele era muito conceituado nessa arte. Então elas toparam a collab e eles gravaram juntos alguns vídeos ali para a plataforma de dança. E depois disso, eles criaram uma certa proximidade. Tanto que eles fizeram um grupo num chat para os três conversarem. E aí a Melanie do nada foi removida desse grupo. E o B-Dash e a eles ficaram conversando. E aí ficou claro para a Melanie que ele estava interessado na irmã dela. E de fato, ele ficou muito interessado na Miranda. Ele chamou ela para sair e logo os dois começaram a namorar. Em paralelo a tudo isso, estava acontecendo a pandemia. Então a Miranda resolveu ficar na casa dos seus pais com o namorado. E ali eles ficaram durante sete semanas. E também para aproveitar a oportunidade para que seus pais conhecessem o James. Depois eles voltaram para Los Angeles. Mas sempre que eles podiam, eles voltavam para Detroit para visitar os pais dela. E todos se davam muito bem. Mas claro que a Miranda agora tinha um novo círculo de amigos, que era os amigos do James. O James e seus amigos tinham um grupo de dança no estilo Crumpy, que é uma dança que expressa sentimentos humanos como raiva, frustração e outras emoções. E eles dizem que é uma dança de rua, de expressão espiritual. Então de alguma forma, eles estariam falando de Deus através das expressões corporais. E realmente eles fizeram muito sucesso nesse estilo. E eles chegaram a participar de programas de televisão conhecidos nos Estados Unidos. Em todo esse universo de criação de conteúdos, gravações, roteirização, eles conheceram um cinegrafista chamado Isaiah Sheen. Quando o James começou a namorar a Miranda, o Isaiah já trabalhava como cinegrafista do James há pelo menos um ano. E às vezes o James passava algumas horas ali na casa do Isaiah. E com isso, o James começou a ficar próximo da família dele. O pai do Isaiah é um pastor chamado Robert Sheen. E ele falava sobre a Bíblia e também sobre a Palavra de Deus com o James e com seu filho, quando eles estavam ali na casa dele. E o James gostava muito disso. Ele então falou para o seu grupo de dança que todos deveriam conhecer o Robert, porque ele era um pastor que passava a Palavra de Deus de uma forma incrível. E assim foi. Todo o grupo, os amigos do James, conheceram Robert Sheen. Agora eu preciso explicar para vocês um pouco sobre quem é Robert Sheen. Na década de 90, ele fundou a igreja Shikaina, que contava com um pequeno grupo com cerca de 15 membros, que basicamente era a família do Robert e alguns imigrantes coreanos. Tem uma outra igreja que também se chama Shikaina, porém não tem nenhuma filiação com essa igreja do Robert. O Robert prometia a essas pessoas que às vezes vinham de situações muito vulneráveis, todo o amor que elas nunca sentiram. Mas depois de conquistar a confiança dessas pessoas, ele se tornava um líder extremamente controlador. Ele sempre teve esse costume de misturar sua igreja com seus negócios e isso é muito controverso. Tanto que na década de 90, ele abriu vários negócios, incluindo café, duas empresas hipotecárias, duas empresas imobiliárias e duas floriculturas. E o Robert colocava os membros da igreja para trabalhar para ele nessas empresas. E eles recebiam um salário muito abaixo do normal. Enquanto isso, ele enriquecia. Mas então, tudo isso nos leva ao Robert em 2020. Ele ainda tinha sua igreja em 2020. Ele era um homem muito rico. Ele tinha uma mansão muito linda e vários carros de luxo. E claro que os artistas que conheceram o Robert começaram a usar ele como um homem de referência. Eles também queriam ser ricos, como o Robert era. O James então apresentou seus amigos para o Robert e na casa dele, eles faziam um estudo bíblico por horas. E também eles gravavam muitos conteúdos para as redes sociais com o Isaiah. A princípio, todos gostaram muito daquela dinâmica. Ainda mais porque na casa do Robert tinha uma equipe completa de gravação para ajudá-los a gravar os conteúdos. E quem cria conteúdo para as redes sociais sabe como é trabalhoso tudo isso. Você tem que roteirizar, gravar, editar, tem que fazer tudo sozinho e realmente demanda muito tempo. E agora que tinha uma equipe à disposição deles, parecia tudo perfeito. Mas ainda assim estava muito difícil para eles conseguirem patrocinadores. O empresário deles, na época, nem estava mais respondendo as mensagens deles. E um dia na casa do Isaiah, eles começaram a conversar sobre isso, os dançarinos com o Isaiah. O Robert estava ali por perto, ouvindo a conversa, e perguntou aos dançarinos quantos seguidores eles tinham. E cada um deles tinha mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Ali, o Robert viu uma grande oportunidade de negócio. E ele falou assim, quer saber? Eu vou criar uma agência de gestão de carreiras e irá se chamar 7M. O Robert criou essa agência e chamou todo esse grupo de dançarinos, de amigos do James e também outros dançarinos que eram conhecidos já na rede social de dança. E inclusive também a Miranda foi convidada para fazer parte. Logo, a esposa do Robert, a Hannah, também se envolveu nesse assunto e ela se tornou a empresária do James. Como eu falei, a Miranda tinha a sua carreira compartilhada com a sua irmã. Elas tinham a rede social juntas, onde elas postavam vídeos juntas. E também as campanhas que elas eram contratadas, geralmente era para que as duas participassem. As marcas queriam as irmãs Wilkin. E depois que a Miranda conheceu o James e se filiou a 7M, começou um problema. Um dia elas estavam na casa onde moravam em Los Angeles e a Melanie perguntou o que a Miranda tinha feito naquela noite. E a Miranda disse que tinha ido à casa do Isaiah com o James. E lá eles jantaram e leram a Bíblia. E aí ela convidou a Melanie para jantar também na casa do Robert, para que a irmã também conhecesse aquele grupo. A Miranda falou para sua irmã que a dinâmica ali era jantar, ler a Bíblia e depois ficar conversando e trocando experiências. E que era muito legal. E a Melanie achou bacana e aceitou conhecer. Chegando lá, a Melanie falou que tinha uma mesa enorme, farta de comida. E o Robert estava sentado na ponta, enquanto todos os dançarinos estavam sentados em volta, em silêncio. Ela achou aquilo meio estranho a princípio, mas até aí nada demais. Eles jantaram e depois que eles terminaram, o Robert se virou para a Melanie e perguntou se ela se considerava pecadora. E ela disse que não. E ele falou, e se eu te dissesse que você já pecou umas mil vezes apenas hoje? E se você morresse hoje, você iria para o inferno. Mas nós vamos te ajudar. Aí ela falou que todos fizeram um círculo, deram as mãos, o Robert ficou no meio, colocou as mãos na cabeça dela e todos começaram a falar em línguas estranhas. E a Melanie, obviamente, não estava entendendo nada do que estava acontecendo ali. E depois ele simplesmente disse, pronto, agora você está salva. Fácil assim. Como as irmãs não tinham tido uma criação dentro de nenhuma igreja, elas não tinham nenhuma base de comparação. Então, apesar dela ter achado aquilo estranho, a Melanie pensou que aquilo poderia ser normal para quem era da igreja. E apenas ela achava estranho porque não estava acostumada. E como a Miranda estava 100% inserida naquele mundo, ela tentou fazer parte daquilo também. Ela deu uma chance. O James sempre foi um rapaz muito religioso. E com isso, ele criou uma forte conexão com o Robert. E a Miranda, para poder ficar perto do James, ela estava muito apaixonada, ela também entrou de cabeça nessa. E aí todos os dançarinos que aceitaram fazer parte daquilo passavam o dia todo juntos na casa do Robert, criando conteúdo e indo ao culto às quartas e aos domingos, para ouvir os sermões religiosos do James. Então, ninguém ali sabia exatamente onde terminava a igreja chicaina e entrava a agência 7M. Ficou tudo muito misturado. E para fazer parte de um, você tinha que fazer parte do outro. Você não poderia separar a igreja dos negócios. E o Robert, em seus sermões, ele prometia deixar aqueles dançarinos ricos, dar casa, carro, administrar as finanças, a carreira, tudo o que eles queriam. Ele também alugou uma das casas que ele tinha para os dançarinos e lá tinha tudo o que eles precisavam, desde estúdio de gravação até uma equipe disposta a dirigir, filmar, editar os vídeos. Tinha também uma pessoa para entrar em contato com as marcas, fechar patrocínios. Então, para aqueles dançarinos, aquilo era perfeito. Eles precisavam apenas se preocupar em ensaiar as coreografias e fazer com perfeição em frente à câmera, que não era tão difícil para eles, afinal eles eram muito profissionais excelentes dançarinos. E parecia que realmente eles estavam vivendo o melhor momento das suas vidas. E além de tudo, supostamente estavam servindo a Deus. Mas eu já adianto aqui que logo eles iriam descobrir que nem tudo que reduz é ouro. Os cultos da chicaina não eram abertos ao público. Então você só poderia participar caso você fosse convidado. Teve um domingo que a Melanie não foi convidada para ir até o culto, apenas a Miranda. Então naquele dia, a Melanie combinou de levar uma amiga dela até o aeroporto. E aí ela falou que do nada, durante o dia, ela recebeu uma ligação da Chloe Chin, que é a filha do Robert, dizendo que a Melanie precisava ir ao culto naquela noite. E ela poderia mandar a amiga dela de Uber até o aeroporto, para que assim ela ficasse livre para estar presente no culto. A Melanie achou aquilo muito estranho. E ela se sentiu extremamente desconfortável com essa situação. Ela falou que ela não iria fazer aquilo. Ela havia combinado com a sua amiga que iria dar a carona. E ela iria cumprir com o combinado. Com certeza, ela percebeu naquele momento que ela seria controlada pelo Robert e teria que fazer tudo aquilo que ele mandasse. Como por exemplo, do nada, mudar os planos e ir para o culto conforme ele estava pedindo. E ela não aceitaria uma situação dessas. Depois desse episódio, ela decidiu que aquele não era o lugar certo para ela e que ela não voltaria nunca mais. E eu já adianto aqui para vocês que essa suposta igreja do Robert não era algo para seguir uma religião. Não era uma religião. Era uma seita. E essa palavra seita significa em sua origem seguidor. E o que caracteriza isso é quando um grupo diverge do pensamento tradicional e acumula seguidores dessa nova forma de pensar. Na chicaina, a doutrina principal era obedecer 100% ao Robert e fazer tudo para agradá-lo. Em troca, você poderia fazer parte da 7M, da agência dele, e ter contratos com marcas. Fora, aquela equipe toda que eu falei para ajudar na gravação e também acesso livre, a mansão dele, essas coisas. No começo, os membros adoravam. Eles iam à casa do Robert e passavam o dia todo gravando aquilo que eles quisessem. Mas com o tempo, o Robert começou a selecionar quais músicas eles deveriam gravar. E também sugeriu que eles utilizassem interno nesses vídeos. Ele dizia que aquelas músicas músicas escolhidas por ele tinham um som celestial. Então, teoricamente, traria muitas bênçãos. Então, a gente vê aqui como o Robert se utilizava da fé das pessoas para sempre obedecer ele, fazer aquilo que ele queria. É uma forma muito pesada de manipulação. Às vezes, os dançarinos não gostavam das músicas que o Robert escolhia para eles. Mas, no fim, eles aceitavam gravar o que o Robert estava pedindo. E o novo estilo deles, de gravar essas músicas usando terno, acabou dando certo. Porque essas músicas eram antigas. E eles estavam se vestindo de forma tradicional. Isso em uma época em que todos os outros dançarinos da plataforma dançavam músicas modernas, usando também roupas muito mais modernas. Então, é como se eles tivessem lançado ali um novo estilo que Luiz chamou muita atenção. Agora, como era feita a parte financeira? Afinal, a 7M era uma agência. E os artistas agenciados começaram a movimentar muito dinheiro. A taxa de administração da agência é de 20%, o que é uma prática comum no mercado. Mas aí, entra a chicaina. A igreja pedia 10% de dízimo, mais 10% para o homem de Deus, que no caso era o Robert, e mais 10% de oferta. Ou seja, somando tudo, 50% dos lucros que eles arrecadavam com o trabalho deles, ia para o bolso do Robert. E geralmente, pessoas como o Robert, pessoas manipuladoras, não deixa que suas vítimas percebam que estão sendo manipuladas. São pessoas geralmente muito agradáveis e que conseguem convencer de que tudo está sendo feito de determinada forma para o bem da própria pessoa. E era exatamente isso que acontecia. Tudo era feito conforme o Robert queria. E como realmente dava bons resultados, ele falava, olha, tá vendo? Isso que eu falo para vocês traz muitas bênçãos. Continue me seguindo. A família Wilkin começou a perceber que a Miranda estava se afastando cada vez mais deles. E, inclusive, a Melanie, que morava com ela. A Miranda começou a ter contato apenas com quem fazia parte da chicaina. A Miranda simplesmente pegava o carro que dividia com a sua irmã e sumia durante todo o dia e não avisava onde estava. E a Melanie acabava ficando sozinha em casa e sem o seu carro. Esse comportamento foi um choque para toda a família, porque eles nunca agiam assim um com o outro. Principalmente entre a Miranda e a Melanie, as coisas ficaram muito estranhas, porque elas não eram apenas parceiras nos negócios. Elas eram também irmãs e moravam juntas, melhores amigas. Os pais delas viram o esteto bancário da Miranda em determinado momento e, estranhamente, eles perceberam que ela estava quase sem dinheiro, mas que tinha muito dinheiro sendo movimentado na conta. Em janeiro de 2021, o avô materno das irmãs acabou falecendo. E foi aí que as coisas começaram a ficar mais estranhas. Porque, simplesmente, a Miranda ligou para seus pais e avisou que não iria ao velório porque estava com Covid. Ela avisou a Melanie disso apenas 30 minutos antes de ela ir para o aeroporto. Mas a Melanie sabia que a história de estar com Covid era mentira. E aí, a Melanie confrontou a Miranda. Ela falou que isso não tem nada a ver com Covid, não é verdade? E aí, a Miranda começou a chorar. A Melanie falou que ela precisava comparecer ao funeral, que aquilo era um absurdo, afinal, era o avô delas. E ela simplesmente falou que não poderia ir. E ela ficou chorando, falou que não iria. E o assunto é encerrado. No final, a Melanie acabou indo sozinha. A família continuou tentando entrar em contato com a Miranda e com o James. E, a partir desse momento, eles passaram a não responder mais as mensagens e nem atender as ligações. Os pais delas pensaram que algo grave poderia estar acontecendo com a filha. E aí, eles decidiram ligar para a polícia de Los Angeles. A polícia foi até a casa da Miranda e perguntou o que estava acontecendo. Ela falou apenas que tinha escolhido não ir para a casa dos seus pais e viver o luto da forma dela e que seus familiares não estavam aceitando isso. Os policiais, então, ligaram para os pais dela e avisaram que estava tudo bem e que a Miranda estava com uma amiga em casa. E aí, os pais perguntaram que amiga é essa? Descreve ela para a gente. E, pela descrição, essa amiga era a Chloe, a filha do Robert. Para os pais da Miranda, ficou ainda mais claro que estava tendo um controle muito forte da igreja na vida da Miranda. Os pais dela, então, foram até a Califórnia para ver pessoalmente o que estava acontecendo, para conversar com a filha, mas ela não queria sequer conversar com eles. Quando eles encontraram ela, parecia que ela estava de saída e ela falou que ela precisava ir, ela estava ocupada e queria ver se poderia ir ou não ao funeral. E aí, eles perguntaram, para quem você precisa pedir permissão? E ela disse, para alguém mais próximo de Deus que vocês, que, no caso, era o Robert. Uma coisa que o Robert repetia muitas vezes para os membros da seita era a seguinte frase, morra para si mesmo, que significa, se você quer ou precisa muito de alguma coisa, você tem que morrer para aquilo, abrir mão daquilo. E, se você fizer isso, aquilo volta para você de forma natural. E isso servia para a família também. Ele dizia que os membros teriam que morrer para as suas famílias, para que, pelo menos, aquele membro consiga seguir a caminhada com Deus e, se for para o céu, os familiares também seriam salvos. Ele falava que ninguém seria discípulo de Jesus até morrer para os seus entes queridos. Então, essa era a forma do Robert de afastar as suas vítimas dos seus familiares e deixar a pessoa completamente vulnerável para segui-lo 100%. Um dos membros da seita tinha um filho e o Robert falou que ele também teria que abandonar o filho. Agora, se você parar um minuto para analisar toda essa situação, o Robert não tinha se afastado da sua própria família. Muito pelo contrário, ele morava com seus filhos, morava com a sua esposa, mas ele queria que os membros da sua seita vivessem exclusivamente para atender às suas vontades. A Miranda, no fim, cortou contato 100% com a sua família e eles apenas tinham notícias dela através das redes sociais. E foi assim que eles ficaram sabendo que, em agosto de 2021, ela ficou noiva do James. Ela se casou e ela não avisou ninguém da sua família. E eles só souberam disso tudo porque ela mudou seu sobrenome nas redes sociais para Derek. Os familiares dela estavam completamente decepcionados, sem saber o que fazer e ela simplesmente tinha abandonado todos eles. Ela tinha virado as costas para sua irmã com quem fazia parcerias nas redes sociais, com quem trabalhava junto. E agora ela tinha se casado e sequer tinha comunicado a sua família. Eles então decidiram que estava na hora de agir, tinha chegado no limite a situação. Os familiares então entraram em contato com outros familiares dos membros da seita para perguntar se eles estavam sofrendo com o mesmo problema. Através das redes sociais, os pais da Miranda localizaram os pais de um outro membro da seita, do Nick. E quando conversaram, eles falaram que o mesmo estava acontecendo. O Nick simplesmente tinha parado de ter contato com a sua família desde que tinha se mudado para Los Angeles e entrado para Chicaina. Essas duas famílias então se juntaram e tentaram fazer uma denúncia no canal de tráfico humano, alegando que o pastor da Chicaina estava mantendo os membros da seita em trabalhos forçados e se aproveitando do dinheiro deles. Porém, a atendente informou que só poderia fazer algo caso uma das vítimas fizesse aquela denúncia, porque todos ali já eram adultos, maiores de idade. E não é legal você manter uma seita e nem ser membro de uma seita. E que tudo que os familiares poderiam fazer era manter os canais de comunicação com os filhos sempre abertos, para que caso eles precisassem de ajuda, saber com quem poderia contar, que era com a família. Eles então passaram a mandar alguns e-mails para a Miranda pedindo para manter pelo menos o mínimo de contato com ela e que eles não iriam criticar a crença dela e as decisões que ela estava tomando e ela então passou a responder os seus pais. Mas eles disseram que a forma que ela estava escrevendo era muito diferente da forma que ela escrevia antes e na verdade não parecia que era a Miranda respondendo aqueles e-mails. Em dezembro de 2021, a família ficou sabendo que ela faria um show natalino aberto ao público e eles compareceram de surpresa nesse show. A Melanie criou uma expectativa gigante, achando que a Miranda, quando a visse, ficaria muito feliz pelo tempo que elas estavam sem se ver. E elas, por coincidência, se encontraram no banheiro dessa casa de show. E a Melanie conta que as duas ficaram em estado de choque quando se viram, porque fazia muito tempo que elas não se viam pessoalmente. A Melanie então abraçou a sua irmã, falou que estava com saudade, que ela era incrível, que ela estava linda. E a Miranda ficou igual uma pedra, dura e completamente fria, sem demonstrar qualquer emoção. Depois disso, a Miranda trocou de número de telefone e bloqueou toda a sua família nas redes sociais. Ela até chegou a se encontrar com a sua mãe uma vez depois disso. E para isso, sua mãe teve que mandar mensagem para o James pedindo por aquele encontro. Mas ela apenas ouviu o que a mãe tinha a dizer naquele encontro rápido e depois ela foi embora. E como as irmãs Wilkin eram muito conhecidas nas redes sociais, logo os fãs que seguiam a página Sisters Wilkin começaram a perguntar onde estava a Miranda e porque elas não estavam mais postando vídeos juntas. Chegou um momento que a Melanie teve que gravar um vídeo explicando a situação, explicando que a Miranda tinha optado por dar um tempo na marca delas e que a Melanie iria continuar sozinha. E eu imagino o quanto a Melanie se sentiu traída pela sua irmã. Afinal, elas tinham começado tudo aquilo juntas e simplesmente sua irmã se juntou a um outro grupo e virou as costas para elas sem olhar para trás. E conforme eu falei, aquele era o trabalho delas e tinha marcas que queriam fechar apenas se fosse com as duas irmãs juntas. Então ela deve ter prejudicado muito a Melanie na questão de negócios. Depois disso passou o dia de ação de graças, passou o Natal, o Ano Novo, aniversários dos familiares e quando chegou o segundo aniversário da Miranda em que seus pais não tinham qualquer contato com ela, eles decidiram novamente que precisavam fazer alguma coisa. A situação estava chegando no limite. E aí, em fevereiro de 2022, o pai, a mãe e a irmã da Miranda decidiram fazer uma live e contar tudo o que estava acontecendo. Ali eles jogaram no ventilador tudo o que estava acontecendo dentro da chicaina e da SEVM. Sobre como a Miranda teve que se afastar da família, como ela tinha mudado, se transformado em outra pessoa a partir do momento em que ela entrou para essa seita. Uma amiga da Miranda, que também era da chicaina nessa época, falou que quando tudo isso aconteceu, a Miranda ficou muito abalada e tinha vezes que ela queria até ver os familiares, conversar com eles e ela chorava de saudade, mas sempre o Robert falava que não era uma boa ideia. A live da família da Miranda pegou o Robert assim completamente de surpresa e tem gravações da voz dele orientando como a Miranda e o James deveriam agir diante daquilo, que era para alegar que a família da Miranda era racista e por isso estavam fazendo aquela live alegando todas aquelas coisas. Em março de 2022, o James e a Miranda falaram para os pais dela que eles queriam se encontrar com eles em Michigan, mas na verdade aquilo era uma armadilha. Os pais dela foram ao hotel achando que a filha queria conversar com eles finalmente e quando eles chegaram lá, a Miranda entrou ao vivo na rede social expondo os seus pais. Ela disse, olha, já que minha família quer expor toda a nossa vida, eu vou fazer o mesmo. Ela então pediu que os pais apagassem aquela live que tinham feito expondo a seita e eles falaram que eles não iriam fazer isso. E a conversa entre eles finalizou dessa forma. Com aquilo tudo exposto nas redes sociais, tendo um alcance gigantesco, essa live tem um alcance gigantesco, o Robert começou a entrar em pânico. Ele então começou a abordar esse assunto durante os cultos da seita e ele ficava durante quatro horas explicando como a igreja deles era normal e como a agência de publicidade era apenas uma agência e que tudo era muito tranquilo. parecia que ele queria convencer agora os membros de que tudo estava bem. E em paralelo a isso o comportamento dele foi ficando mais restritivo e um pouco mais agressivo também com os membros da seita. Ele avisou que todos os membros tinham assinado um acordo de confidencialidade quando entraram para Chicaina e que eles não poderiam compartilhar nada que acontecia dentro desses cultos. E se isso não é uma ameaça eu não sei o que que é. A partir da live da família da Miranda começaram a surgir perfis nas redes sociais repercutindo tudo que estava acontecendo e também sobre todo o histórico do Robert. E logo a história começou a aparecer em sites de notícias bem grandes como Hollywood Reporter e New York Post. Através disso finalmente alguns membros da seita começaram a perceber que ali tinha sim algo errado. E ao mesmo tempo o Robert começou a pedir umas coisas estranhas como por exemplo que os membros da seita postassem eles saindo, passeando, se divertindo e também que postasse fotos com a família deles para parecer que eles eram normais. E aí finalmente a ficha de muitos membros começou a cair nessa época. Eles perceberam que realmente eles faziam parte de uma seita. Toda essa repercussão nas redes sociais chegou até outra menina também chamada Melanie só que é Melanie Lee que tinha feito parte da Chicaina com a sua irmã Priscila Lee. Elas entraram na Chicaina em 1999. A Melanie passou 10 anos na seita e a Priscila 23 anos. E o Robert na época dizia que quem saísse da seita que ele nomeava de igreja estaria desobedecendo a Deus e iria para o inferno. Essas duas irmãs nasceram na Coreia e tinha uma família bem disfuncional e depois elas se mudaram para os Estados Unidos. Na época que a Melanie entrou para a seita ela não tinha amigos e também sua única familiar próxima era a Priscila. E ali na Chicaina na época ela tinha uma comunidade coreana onde finalmente ela se sentiu a seita. Ali ela fez amigos, ela se apaixonou e passou a viver apenas com os membros da seita. Aquela se tornou 100% a sua realidade. Conforme eu falei nessa época a Chicaina contava com um pequeno grupo com cerca de 15 membros que basicamente era a família do Robert, a família da irmã dele, a Katerine, e alguns imigrantes coreanos. Então realmente era um ambiente acolhedor de início. E as pessoas acreditavam que o Robert poderia curá-las de doenças, que ele era um homem de Deus com muitos dons e que se saíssem da seita iriam para o inferno. Ele realmente conseguia convencer as pessoas disso. Lembrando aqui mais uma vez que estamos falando de pessoas em situações vulneráveis. Pessoas que geralmente estão sozinhas ali ou na cidade ou no mundo. E aí quando encontra uma família, né, entre aspas, um ambiente acolhedor onde a pessoa é aceita, a pessoa acaba aceitando determinadas coisas para que não seja excluída daquela comunidade. Porque aquilo vira tudo o que a pessoa tem. Nessa época todos os membros passaram a morar em duas casas, todos juntos. A primeira casa se chamava Garotas da Glória e a distribuição era feita pela Katerine e pelo Robert. Eles determinavam onde e com quem cada membro iria morar. E eles mudavam esse grupo a cada seis ou oito meses. E aí chegou o momento que eles separaram as irmãs Lee, a Priscila e a Melanie. E eles proibiram que uma conversasse com a outra. E eu acredito que eles faziam isso exatamente para evitar que pessoas ficassem próximas o suficiente para confidenciar uns aos outros algo de errado que acontecia ali na seita. Para evitar que membros criassem um motim contra eles. Quanto mais sozinha uma pessoa fosse, mais fácil seria para o Robert manter ela na sua manipulação. Cada casa tinha um capitão que comandava os membros da seita. Os membros eram proibidos de ficar acordados depois das dez horas da noite. Eles tinham que acordar às cinco da manhã e estar na igreja às seis para orar por uma hora. Eles não podiam sequer escolher o que eles iriam comer ou vestir. A Melanie conta que achava estranho tudo aquilo, mas ela se sentia grata ao Robert pela família que ele tinha dado a ela. É aquilo que eu falei, é óbvio que uma pessoa sem família ou então que mora longe dos familiares em uma situação mais vulnerável e que encontra um grupo para fazer parte não vai querer se afastar das únicas pessoas que tem naquele momento. E o Robert se aproveitava dessa situação. Os membros também não podiam falar diretamente com o Robert porque supostamente ele era um homem sagrado. Então eles tinham um mentor espiritual que aí reportava as coisas ao Robert. Então quando alguém novo chegava na chicaína automaticamente era designado aos cuidados de um dos mentores espirituais e os membros deveriam confessar todos os seus pensamentos, os bons ou maus ao seu mentor espiritual. E até para comprar um sapato novo você tinha que pedir autorização para esse mentor. E caso você fizesse algo escondido e outro membro da seita ficasse sabendo, ele te denunciava para o Robert. Uma das meninas que entrou na seita na época da Miranda Wilkin falou que não se sentia à vontade nem para falar com seu próprio marido porque ela tinha medo que ele contasse ao Robert. Na época das irmãs Lee nessa primeira onda aí da igreja chicaína o Robert abriu vários negócios conforme eu falei. E ele colocou os membros da seita para trabalhar em turnos de 12 horas por um salário de 100 dólares por semana. Depois ele tentou virar produtor executivo de Hollywood mas isso acabou não dando certo. A Chloe a filha dele tentou virar cantora mas também não deu certo. E aí finalmente ele conheceu os dançarinos e finalmente a carreira artística que ele queria deu certo. Em 2008 durante um culto meia dúzia de meninas elas entraram na igreja gritando dizendo que o Robert tinha abusado delas. Acontece que o Robert além de tudo isso que eu já falei para vocês vinha pedindo favores sexuais para as mulheres da seita. E em troca elas poderiam um dia talvez ocupar o espaço de esposa dele que também era chamado de mulher de Deus. Mas o que elas não sabiam é que ele já tinha uma esposa. A Catherine a irmã dele diante dessa denúncia acreditou nas meninas. E ela falou que ele teria que pagar por tudo que ele havia feito e que ele não era um homem de Deus. Ele então se explicou durante o culto ele disse que havia sido seduzido e que também era humano, tinha suas tentações e que estava tentando lutar contra todas elas e ele pediu perdão aos membros. Ele conseguiu passar essa mensagem de uma forma tão leve que realmente algumas pessoas ficaram tocadas por sua suposta humildade e também por ele admitir uma fraqueza e pedir perdão. Essas pessoas que acreditaram que ele estava realmente arrependido ficaram na chicaina. Mas a maioria das meninas foram embora com a Catherine, com a irmã do Robert. A Melanie Lee infelizmente acreditou nele e permaneceu lá com a sua irmã Priscila. Tudo isso aconteceu antes dos dançarinos se filiarem à chicaina. Foi na primeira onda da igreja chicaina. Depois desse episódio, o Robert pediu que a Melanie Lee fosse até sua casa e ela foi. Lá ele disse que ele já tinha feito muito por ela e que tinha chegado agora o momento dela pagar o preço. Ele então começou a pedir que ela fizesse massagens nele e que ela fosse também sua amante. E então, em 2011, ela contou um amigo que não era da chicaina tudo aquilo que estava acontecendo. E ele era o único amigo que o Robert permitia que ela tivesse de fora ali da chicaina. Quando ela contou a esse amigo todo o absurdo que acontecia ali, ele falou que ela precisava ir embora o quanto antes. E ela concordou com ele. Era o momento de ela ir embora. Ela começou a se organizar para ir embora e começou a planejar para fazer isso na semana seguinte. Mas então, o Robert ligou e falou para ela que queria que ela dormisse com outra pessoa e que ela tinha três dias para dar essa resposta a ele. Diante disso, ela ligou para o amigo dela e falou que ela precisava ir embora no dia seguinte. Ela então esperou todos saírem da casa, colocou suas coisas no carro do seu amigo e finalmente eles foram embora. Antes de ir embora, a Melanie avisou a Priscila, ela falou que iria passar lá para buscá-la já pela ir arrumando as coisas dela, mas a Priscila respondeu que não iria. Ela iria ficar. Quando a Melanie decidiu sair da seita após 10 anos, o Robert convenceu a Priscila de que sua irmã estava endemoniada e que não deveria mais ter contato com ela. E ele então começou a pedir favores sexuais para a Priscila. E essa relação durou mais 10 anos. Conforme eu falei, a Priscila Priscila ficou sendo vítima dessa seita durante 23 anos. Em 2022, o Robert já estava casado com a Rana, mas ele continuava pedindo favores para Priscila, até que a esposa dele acabou descobrindo. A Rana foi então até a casa da Priscila e agrediu muito, gritou com ela. E o Robert chegou durante aquela briga e ficou apenas observando tudo que estava acontecendo e ainda depois falou o seguinte para Priscila, a Rana não fez nada de errado. E então, finalmente, a Priscila decidiu que era o momento de ir embora. Em maio de 2022, ela fez suas malas e nunca mais voltou para a Chicaina. Mas conforme eu falei, tudo veio a público quando a família Wilkin fez aquela live. E o Robert, diante daquilo, começou a ficar cada vez mais desesperado. Um membro que já estava há quase 30 anos com o Robert, que era o seu braço direito, decidiu sair da Chicaina. Em seguida, a Chloe, a própria filha dele, também saiu. E aí, alguns dançarinos finalmente conversaram entre si e perceberam que aquilo era uma seita e também foram embora. Tudo isso aconteceu em 2022 e a família da Miranda imaginou que agora finalmente ela sairia, que ela acordaria e sairia daquela seita. Mas não foi isso que aconteceu. Metade do grupo de dançarinos saiu da Chicaina e da 7M e metade ficou. Como o Robert percebeu que ele estava perdendo para a repercussão midiática comandada pelos familiares das vítimas, ele decidiu mudar sua estratégia. Ele então falou para que os membros da seita vissem, às vezes, os familiares, para que basicamente eles parassem de encher o saco. Ele falou assim, olha, mantenha pelo menos o mínimo de contato com a sua família, porque assim eles não vão achar tudo tão estranho e não vão ficar vindo a público fazer o que a família da Miranda está fazendo. E aí, finalmente, a Miranda voltou a ter o mínimo de contato com seus pais. Mas ela tinha uma condição. E a condição era que seus pais nunca tocassem no assunto da Chicaina e do Robert. Os pais dela tiveram que aceitar isso porque ou eles cumpriam o combinado ou a Miranda iria desaparecer novamente. Mas segundo a Melanie, a irmã da Miranda, todos esses encontros eram muito mais para a Miranda compartilhar fotos nas redes sociais com seus familiares do que para de fato ter um momento ali com a sua família. Parecia que ela apenas fazia tudo aquilo para que os comentários nas redes sociais e também nos sites de notícia parassem um pouco sobre a seita da Chicaina. Mas claro que os familiares não sejam falarem sobre a seita e sobre todo o histórico do Robert que eles já haviam descoberto nessa época, era tudo o que o Robert queria. Então, basicamente, eles estavam fazendo exatamente aquilo que o Robert havia planejado. A família Wilkin conheceu as irmãs Lee e também os pais do Kevin, que também é um membro da seita e eles se juntaram para tomar medidas legais contra o Robert. Em fevereiro de 2023, as irmãs Lee começaram a juntar os extratos bancários de todos os ex-membros da seita para comprovar que o Robert estava explorando eles, principalmente os dançarinos. E um deles é um rapaz chamado Albrecht Fischer. Ele falou que quase todo o dinheiro que ele ganhou com patrocínio e também com o seu sucesso na internet acabou ficando para a família do Robert. Ele pagava uma taxa de fotografia para o Isaiah, para o filho do Robert, pagava o aluguel da casa que eles ocupavam, que era da Chicaina, 20% de administração da agência, mais 30% de dízimos, que era oferta, ajuda para o homem de Deus e mais o dízimo em si. E no fim, dava de 60% a 70% de tudo o que ele ganhava. Eles então juntaram essas provas também com outros dançarinos que fizeram parte da seita e eles fizeram uma queixa conjunta contra o Robert, sua esposa, suas entidades e outros indivíduos afiliados. No processo, o Robert está sendo acusado de fraude, trabalho forçado, tráfico de pessoas e também agressão sexual. Esse processo está em andamento hoje e vai ser julgado em julho de 2025. Quando o Robert ficou sabendo que seria processado, ele se adiantou e processou os ex-membros primeiro, alegando conspiração para cometer difamação. O Robert já negou as acusações feitas contra ele e a CVM continua produzindo conteúdos, inclusive com a Miranda e com o James. Depois de toda a repercussão do documentário lançado na Netflix, a Miranda veio a público e ela disse o seguinte, abre aspas Não posso entrar em muitos detalhes por motivos legais, mas só queria acrescentar um pouco do meu lado da história. Eu amo minha mãe, meu pai e Melanie e eles sempre farão parte da minha vida. A verdade é que simplesmente não concordamos neste momento. Acredito que este documentário é uma história unilateral. Entreguei minha vida a Jesus Cristo em 2020. Pedi à minha família algum espaço logo no início, para organizar meus pensamentos e processar minha nova caminhada que queria fazer com Deus. Eu também disse para minha mãe que eu queria continuar nossa rede social Wilkins Sisters, mas ela me retirou da conta e quando eu pedi que ela me colocasse de volta, ela negou. Então não tive outra escolha a não ser começar minha própria rede social e seguir minha própria carreira. Ainda não recebi acesso à nossa conta. Minha família não respeitou o espaço que pedi e eu vi um lado diferente deles, que eu nunca tinha visto antes. Honestamente, isso me deixou furiosa, frustrada e incomodada por eles estarem sendo tão autoritários e caóticos. Em 2020, eu fui para Michigan visitar minha família no Natal. Meu avô foi para o hospital com problemas de saúde. Recebemos um telefonema dizendo que ele tinha pouco tempo antes de falecer. Melanie e eu, então, fomos até o hospital para nos despedirmos. Antes de irmos para o hospital para fazer isso, comecei a orar por nosso avô no carro e a Melanie ficou ofendida, zangada comigo e me disse para parar e nunca orar perto dela. Nosso avô faleceu. Avançando cerca de um mês e meio, Melanie e eu estamos em Los Angeles e estamos prestes a voltar para Michigan, para o funeral do nosso avô. Eu estava em um lugar com a minha família onde me senti assediada. Meus pais e minha irmã não são religiosos. Eles imediatamente chamaram de seita e eu estaria indo à igreja duas vezes por semana. Senti que se voltasse para o funeral, eles tentariam me manter lá e não me deixariam voltar para Los Angeles. Então, eu disse à minha família que não iria para Michigan e que queria me mudar e começar minha vida com James. Para simplificar, eu não queria estar perto deles naquele momento porque me sentia ameaçada por eles. Tenho me reunido com eles nos últimos dois anos para fazer as pazes, seguir em frente e resolver as coisas como uma família. Este documentário criou mais um desafio entre nós, enquanto trabalho para superar esse ataque público. Ninguém gosta de ser retratado como se sofresse uma lavagem cerebral, não ter controle da própria vida, ser uma filha ou uma irmã traficada, quando isso simplesmente não é verdade. Acrescento que teria preferido que as circunstâncias da minha família permanecessem privadas. Sou forçada e sinto que não tenho outra escolha se não me defender por causa de tudo isso. Não consigo convencer ninguém a acreditar em nada. Sou apenas uma mulher tentando viver minha vida. Não sou uma vítima, não estou sofrendo nenhum dano, não estou sendo abusada. Nunca pedi à minha família ou a qualquer outra pessoa que me ajudasse de alguma forma. Respeitosamente, o que escolho fazer na minha vida depende de mim. A Melanie também comentou sobre o assunto após a publicação da série. Ela falou que foi a dois jantares privados e também a dois cultos da Chicaina quando ela foi convidada e ela percebeu todos os sinais de alerta. Segundo a Melanie, ela diz que enxergou todos os sinais antes da sua irmã. Ela disse o seguinte, Quando a Miranda está dizendo que eu não a apoiava, era porque eu estava vendo o que ela não estava vendo. Eu estava vendo que eles queriam nos separar, basta olhar onde estamos. É claro que se ela quisesse continuar sua jornada espiritual de uma forma que não fosse com alguém como Robert, isso seria fantástico. Evitaria tudo isso. E depois da declaração que a Miranda fez, a Melanie disse o seguinte, Eu gostaria que ela assistisse ao documentário, porque pelo depoimento que ela divulgou, fica muito óbvio que ela não fez isso. Então eu gostaria que ela assistisse, porque é muito mais profundo do que apenas a nossa família. E realmente o documentário é muito mais profundo do que o problema que aconteceu com a família Wilkin. Através desse problema da família Wilkin, foi revelado um abuso que aconteceu há muitos anos com as irmãs Lee e também com outros membros que não quiseram se identificar até o momento. E que só está vindo à tona neste momento. E o Robert continua à solta, podendo fazer mais vítimas da sua seita. E o poder de persuasão, nós sabemos que ele tem. Bom pessoal, deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.